Quando você olha, você pode contemplar A natureza, o céu e a terra e também o mar Tudo isto ele fez, tudo isto ele formou Pra que hoje todos nós aqui conhecesse seu amor Foi ele quem nos escolheu, foi ele quem nos guardou Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o amor Só o Senhor é Deus, nosso Criador Foi ele quem nos escolheu, foi ele quem nos guardou Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o amor Só o Senhor é Deus, nosso Criador Quando você olha, você pode contemplar A natureza, o céu e a terra e também o mar Tudo isto ele fez, tudo isto ele formou Pra que hoje todos nós aqui conhecesse seu amor Foi ele quem nos escolheu, foi ele quem nos guardou Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o amor Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o amor Foi ele quem nos escolheu, foi ele quem nos guardou Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o amor Só o Senhor é Deus, nosso Criador O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é o amor